Futebol! O Ipatinga apresentou o novo uniforme para a temporada 2024. Alô, Gisele! Já sabe que eu vou pedir minha camisa, né? A cerimônia de lançamento contou com figuras importantes do cenário esportivo do clube. Entre eles, o presidente Nicanor Pires, membros da diretoria e representantes da Lopes e Resende, a empresa responsável pela SAF, Sociedade Anônima do Futebol do Clube, né? A apresentação do novo uniforme simboliza um momento significativo para o clube, que se prepara para encarar não apenas o desafio do Campeonato Mineiro, mas também da Série D do Campeonato Brasileiro. Olha o tigre de aço aí, ó. Gostou, Lamoniê? No uniforme? Só mostrou esse aí ou mostrou aquele verdão? Cadê o verdão? Não vê o verdão não, né? Só tem esse. Mas tem um verdão bonitão. Gostei desse aí. Alô, Gisele! Vai lá, Gisele! Pega uma camisa dessa pra mim lá. Quem vai autografar, hein, Lamoni? Hã? Pode pedir os meninos das antigas pra autografar e volta. Hermioca. Esse fez sucesso. A minha é número 20, hein, Gisele? Só jogava com a 20, Lamoniê? Porque eu era bom, hein? Duas vezes 10, ó. É 20. Você não calculou, não?